Oi galera, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje eu não estou como princesa Twinkle, hoje eu estou como a dona do canal mesmo, essa mãozinha aqui ó, sou eu. E hoje eu vim responder 4 perguntas que uma inscrita mandou no vídeo de eu nunca. Hashtag 2, tá pega, tudo bom, peraí que deu um bugadinho aqui, rapidinho, pronto, pronto. Então eu vou responder essas 4 perguntas aqui da Eduarda Gamer, se eu falei errado me desculpe querida. E se vocês quiserem que eu responda essas perguntas também, tipo, euzinha aqui ó, a mão aqui. Se vocês quiserem que eu responda as perguntas de vocês, é só deixar aí nos comentários e deixar as perguntas também. A primeira pergunta é, quantos anos você tem? Bom, eu tenho 13 anos, mas em janeiro eu irei fazer 14. A segunda é, qual é o seu nome todo? Ai gente, que minha, ai meu Deus. Bom, eu já respondi ela lá no vídeo, mas eu decidi responder pra ela aqui no vídeo pra ela, tá? Um beijo pra você, tá querida. O meu nome completo é Victoria Negromonte Silva. Mas vocês podem me chamar de Vivi, vocês podem me chamar de Vivi. Porque todos os meus amigos me chamam de Vivi. E vocês inscritos são meus amigos também. A terceira, ela tá pedindo pra eu mandar salve. Salve pra você, Eduarda. E a quarta é, você assiste animes? Bom, assisto sim, eu adoro animes. Assim, eu não sou tipo, muito chegada a anime, mas eu assisto, eu gosto. Esse vídeo foi isso, gente. E se vocês quiserem que eu responda os comentários de vocês também, é só botar aí nos comentários e fazer a pergunta de vocês também, ok? Um beijo e... Dê gostei, sim. Dê gostei, se inscreva no canal. E estamos rumo a 80 inscritos. Não, é... E estamos rumo a 80 inscritos. Quando nós chegarmos a 100 inscritos, eu vou fazer a festa de 100 inscritos. Eu já fiz até os doces. Eu não, né? Pink pie. Mas tudo bem. Tchau, gente. E não se esqueçam de tudo que eu pedi. Beijão. Mua, mua. E aí E aí